Música Pra começar vamos precisar de uma garrafinha Com miçangas pretas, coloque dentro da garrafinha Música Com a logo do BTS que eu vou deixar aqui abaixo Coloque no verso um palito de churrasco Em seguida, coloque esse palito de churrasco dentro da garrafinha Com uma fita de cetim, coloque em volta da garrafa E pra finalizar, eu coloquei um bóton que eu imprimi do K-pop Que eu também vou deixar aqui abaixo no box de informações Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso centro de mesa de K-pop Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho